Bom, pessoal, muitos perguntam pra mim aqui no Kawaii, pode você amar duas pessoas? Pode, pessoal, pode amar duas pessoas. Será que existe esse amor pra duas pessoas? Existe. Tem muitos casais aqui que me perguntam assim, sou casada, mas eu amo a outra. Tô junto com meu marido por causa dos meus filhos, mas sinto carinho. Eu acho que isso tem uma solução, né? Ou não pode sentar em duas cadeiras. Então, vamos lá, se pode existir dois amores. Então, se concentra aí, você que tem desejo saber se pode existir dois amores no teu caminho. Vamos lá? Isso eu sou bem sincera, eu não sugero essas coisas aí, mas tem pergunta demais aqui na caixinha do Kawaii, mas então vamos lá, tá? Então, quem vai escolher, pessoal, a carta é vocês, tá? Não sou eu. Então, eu vou tirar um, dois e três, ok? Kawaii, seu app de vídeos curtos.